Hoje em nosso vídeo documentário, vamos conhecer um pouco sobre a história do King Air C90A. King Air é uma família de bimotores de pequeno porte e alta performance para uso executivo, com motorização turbo-hélice. Cabine pressurizada, com capacidade para transportar confortavelmente 4 ou 5 passageiros em viagens interestaduais rotas domésticas, fabricada nos Estados Unidos. A partir da década de 1970 pela então Beach Aircraft, a atualmente Beachcraft Corporation, que utilizou como base o projeto de bimotor à pistão da década de 1960 chamado Queen Air, da mesma marca. O grande sucesso do projeto King Air, uma variedade de modelos de aeronaves turbo-hélice, iniciada na década de 1960 com o A-90 e, posteriormente, o B-90, é o resultado de uma feliz combinação de características positivas. Entre elas, a robustez estrutural, design da fuselagem com sessão transversal semi-quadrada adotada pela Beachcraft, trem de pouso com amortecedores de longo curso, pressurização. Na época de lançamento, a aeronave já motorizada com o motor turbo-hélice PT-6, a da marca Pratt e o Whitney, resultando em maior velocidade de cruzeiro e altitudes mais elevadas de cruzeiro, em relação aos modelos de aeronaves a pistão. Toda a linha King Air de aeronaves turbo-hélice acumula mais de 7.000 aeronaves produzidas, enluindo os modelos C-90, F-90, B-200 e 350, um grande sucesso de vendas. E aí E aí E aí Se você gostou de nosso pequeno vídeo documentário sobre o Kim Air C90A, se inscreva no canal do avião. Deixe sua opinião sobre qual aeronave você gostaria de assistir aqui em nosso canal. Até o próximo vídeo! Tchau!